Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Hoje, dia 7 de setembro de 2022, Bicentenário da Independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro deu aquele famoso grito Independência ou morte! Nós, pelo menos a nossa geração aqui, na minha geração, sabia exatamente as falas de Dom Pedro, sabia exatamente o que aconteceu, mas eu não sei se eu posso dizer isso daí da atualidade do Brasil, porque tem muitas pessoas que não conhecem a história do Brasil. Não conhecem. Não sabem o porquê dos significados de nomes de homenagens às praças, não sabem que o país nasceu em cima de raízes católicas ibéricas, em cima da questão vinda, trazida de Portugal, com a nossa primeira missa, feita pelo grande Frei Henrique de Coimbra, não podemos nos esquecer aqui, nossas homenagens aqui a Frei Henrique de Coimbra. foi, eu posso dizer que juntamente com os personagens da época, uma das figuras mais importantes, porque ele celebrou a primeira missa aqui no Brasil, ele plantou a semente do catolicismo, e as raízes foram fundando uma sociedade orgânica de compadril e católica, em cima de um tecido social católico. E por muito tempo, o povo brasileiro sempre valorizou a sua história. Eu sempre via até relatos de pessoas que valorizaram a história desse país. Eu falo aqui de nós brasileiros e também estrangeiros. Quantidade de estrangeiros que vieram para cá e se cantaram com o Brasil. Pessoas que vieram morar aqui e tiveram o Brasil como seu lar. Dá para até fazer uma lista de homens que amaram esse país. Que amaram o Brasil. Mas hoje eu fico muito triste com uma situação, que é o desprezo pela história do Brasil. E eu não sei se nós temos muito o que comemorar nos dias atuais. Porque, mire, tem gente que nem sabe o porquê o dia de hoje é feriado. Tem gente que nem sabe a importância disso daí. Não sabe o surgimento do Brasil como Império Brasileiro? O Brasil já era um sítio importante. Na época de Portugal, depois passando a ser Império do Brasil, o Império Brasileiro, que foi um local, gente, de muito prestígio, uma potência militar, econômica, uma potência internacional, de boas relações com muitos locais. E as pessoas não se dão conta. Acham que o Brasil sempre foi um país deixado de lado. Muita coisa é incultida na cabeça das pessoas através do pensamento de certos setores da própria mídia, que colocam na cabeça das pessoas que o Brasil vai ser um país deixado de lado, esquecido, perante os outros atores mundiais. Esses, sim, são importantes. Eles tratam o Brasil como se fosse uma espécie de realmente de nada. Eu vou além aí da questão do viralatismo que colocam na cabeça das pessoas, porque é muito grande essa questão. O Brasil tem tudo, gente. Tem território, tem riquezas, tem um povo maravilhoso, tem uma cultura maravilhosa, tem uma natureza maravilhosa. É um país único. E muitas pessoas não aproveitam isso, não sabem nem a história do seu próprio país. Um povo heróico. Eu falo aqui, um povo que se levantou muitas vezes. Vou contar um exemplo, uma história muito interessante aqui. Foi a época que os holandeses invadiram parte do Nordeste brasileiro. Ficaram por lá um tempo, mas os brasileiros, os lusitanos, os espanhóis, foram lá e conseguiram a expulsão dos invasores. Uma condição também é a expulsão dos franceses, que também tentaram pegar parte do território ali. E o povo brasileiro sempre foi um povo heróico. Por quê? Porque é um povo que tem uma raiz única. É um povo único. Eu falo aqui, um povo único também na questão da cultura, que, infelizmente, atualmente despreza isso. E é interessante também nós notarmos no Brasil que você tem muitos Brasis dentro do Brasil. Eu falo isso. Em cada sítio do interior, em cada local, em cada região, em cada estado, em cada cidade, você tem um costume diferente. Isso daí você lembra muito também na Ibéria. Na Ibéria. Em Portugal, por exemplo, você tem, no porto, você tem vestimentas típicas, você tem uma culinária típica, você tem músicas típicas, você tem uma arquitetura típica, por exemplo, os azulejos. E no Algarve, por exemplo, lá na ponta de Portugal, no sul de Portugal, você tem outros costumes. Em Lisboa também, em Coimbra, em Évora, em Guimarães, nas grandes cidades portuguesas, nas pequenas aldeias, você tem costumes únicos. Nas Espanhas também, você pega a Galícia, você tem um costume, as Astúrias, outro. Na Catalunha, em Castilha, La Mancha, em Castilha León, você tem outro costume também. Na Andalucía, que é um sítio fantástico, fabuloso, riquíssimo. Inclusive, dentro da questão do catolicismo, as cidades mediterrâneas da Ibéria, são sítios fantásticos, eu coloco assim. São locais únicos. E o Brasil, você tem locais únicos também. Porque nós nascemos desse espírito, gente, desta, desta raiz. Mas as pessoas não sabem nem o porquê. Por exemplo, destruindo monumentos históricos, casarões históricos, locais históricos caindo aos pedaços. Você vai para Salvador, por exemplo, que você tem de casarões históricos que estão totalmente cheios de infiltrações. O Recife também. A última vez que eu fui, eu fiquei muito triste. Nós deveríamos valorizar isso. Porque a história do Brasil, a primeira capital do Brasil, Salvador, e nós temos que valorizar. Mas as pessoas deixam de lado tudo. E a história vai caindo no esprecimento, ela vai sendo apagada, ela vai virando um borrão na mente das pessoas. E as pessoas simplesmente pensam que nós surgimos do nada, sim. Ou começam a fazer uma comparação um tanto estúpida, pegando outros países aí, e falam, não, tal país é melhor que o Brasil. Não conhecendo a história do outro país. Não. É outro país que é um exemplo, porque é rico. O Brasil também é um país rico. E Pernambuco foi um dos locais mais ricos do mundo. Eu falo aqui. Porque você tinha o ouro branco. Mais rico ainda que as 13 colônias britânicas que atualmente são os Estados Unidos. Você teve momentos que o Brasil foi muito rico. E ainda é um país. Porém, atualmente, claro, você tem a questão da desigualdade também. País rico, porém desigual. Porque a questão não é apenas a riqueza, gente. Aqui eu falo de valores e dinheiro. Eu falo da riqueza de cultura. A cultura brasileira está sendo apagada. Eu não sei realmente o que nós temos para comemorar, gente. Não sei. Então, fica aqui essa reflexão que nós temos uma cultura maravilhosa, um povo maravilhoso, um território, uma riqueza, uma natureza, é que nós deveríamos valorizar mais. Que eu sinto que nós, muitas vezes, nos esquecemos disso tudo e ficamos atrás mais de ideologia do que de história. Isso é muito perigoso, porque a partir da hora que você esquece a história, você não tem um rumo para o futuro. E isso é muito perigoso dentro de uma sociedade, dentro de um povo. Se apaga a sua história, você não tem futuro. Se o povo não sabe de onde veio, ele não sabe para onde vai. É uma coisa aqui que nós temos que perceber. Gente, se inscreve no canal, faça parte do nosso grupo no Telegram, o link está abaixo na descrição. Se precisar falar comigo, rouba Ribeiro Católicos nas redes sociais, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, reze bastante, até breve.